Olá, chuazeiros! Como estão? Eu aqui com um novo visual para trazer uma novidade para vocês nessa semana. Hoje teremos aqui 23 fatos de Michael Jordan e dos Chicago Bulls naquela época em que eles tiveram 6 títulos em 8 anos. E por que disso? Porque essa semana sai o documentário que fala exatamente dos Chicago Bulls no período que eles foram duas vezes tricampeões, tá certo? Então, antes de começar a falar esses 23 fatos, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário do que você gostou e não gostou desse vídeo e principalmente ative as notificações, que assim cada vez que sair um vídeo novo do Chuar, você vai ser lembrado pelo YouTube. E tem a camiseta do Bruno também, autografada pelo James Harden, que pode ser sua. É fácil, é só você seguir a gente nas redes sociais aqui, que você está vendo aqui, eu, Gabi, Carol, Bruno, canal Chuar. Segue lá e você já pode ganhar essa camiseta autografada. Então vamos lá! Começando que o Chicago Bulls é um dos maiores times, um dos times mais vencedores, né? Daquele time maço da época de 90. Está saindo agora esse documentário no Netflix aqui no Brasil, na ESPN americana, mas no Brasil pela rede de stream Netflix. E vai ser uma história fantástica, serão 10 episódios que vão ser soltos aí, né? O pessoal vai liberar dois a cada semana para a gente acompanhar. Então nós vamos falar 23 fatos de Michael Jordan e do Chicago Bulls. Fato número 23, vamos de trás para frente, né? O Miami Heat tem a camisa número 23 aposentada em homenagem ao Michael Jordan e ao que ele fez pelo basquete nas décadas de 80 e 90, principalmente nesse final de década de 80, né? Tinha já Magic Johnson, Larry Bird, mas ele já despontou como uma das principais estrelas da NBA, que foi um fator fundamental para o crescimento da NBA no mundo afora. Fato número 22, Steve Kerr, que hoje é técnico do Golden State Warriors, estava nesse time campeão e ele tem o percentual mais alto de 3 pontos na carreira de todos os jogadores da NBA, com 45% de aproveitamento. No período que eles têm nos Bulls, foi ainda mais alto, com 47,9% de aproveitamento dos 3 pontos. Scott Pippen é um dos 3 jogadores na história da NBA a ter 200 roubadas e 100 tocos em uma única temporada. Os outros 2 jogadores, Akin e Olá João em 88, 89 e Michael Jordan em 2 temporadas, 86, 87 e 87, 88. Quer dizer, já começamos a falar aí do Pippen, a gente já sabia muito da defesa dele, mas principalmente da defesa do Michael Jordan, de quão bom ele era. Fato número 20, Phil Jackson em 20 temporadas na NBA nunca teve um recorde negativo, ou seja, mais derrotas do que vitórias em uma única temporada. Imagina só o recorde desse cara, né? Depois dele, a gente tem aqui o Casey Jones, o Joe Lapschick, Billy Cunningham e Billy Donovan. Ou seja, cai muito, né? O segundo, ele tem 20 temporadas e o segundo, que é o Casey Jones, tem 10 temporadas. Fato número 19, Michael Jordan e Scott Pippen foram escolhidos para o All Defensive Team em 5 temporadas em que os 2 foram escolhidos, tá? Do mesmo time, que são 2 jogadores do mesmo time. Isso é o maior número de todos os times de todas as temporadas da NBA até hoje. Fato número 18, Scott Pippen foi selecionado para o All Defensive Team da NBA em 8 temporadas consecutivas. É o segundo em todos os tempos, só fica atrás de Gary Payton, que teve 9 temporadas jogando pelo Sonics. 17, Dennis Rodman em sua carreira teve 7 jogos em que ele pegou 20 rebotes ou mais e não fez nenhum ponto. O cara era especialista nisso em rebote e defesa, né? Era o top dele ali. Quem não se lembra das cenas clássicas dele se agarrando com o Karl Malone nas finais da NBA de 97 e 98, né? E quem não viu vai ter provavelmente a oportunidade de ver nesse documentário ou então procura no YouTube aí que você vai achar muita coisa legal dele. 16, Dennis Rodman de novo. Agora liderando a liga em rebotes por jogo. Ele fez isso por 7 temporadas consecutivas, de 91 a 98, das quais 3 ele esteve com o Chicago Bulls. Número 15, Michael Jordan é o único jogador da história da NBA a ganhar o melhor defensor do ano e ainda assim seu sesquinha da temporada. Aí você já começa a entender como o cara era tão bom na defesa quanto ele era no ataque. Michael Jordan é o único jogador da história a ter um jogo com 40 pontos ou mais depois que ele fez 40 anos. Foi no dia 21 de fevereiro de 2003, ele jogava pelo Washington Wizards e ele tinha 40 anos e 4 dias. Michael Jordan teve uma média de 29,3 pontos por jogo nos playoffs na temporada em que ele foi rookie. Isso só fica atrás de Will Chamberlain com 38 pontos de média e Karim Abdujabar com 36 em seus anos de calor. Fato número 12, desde a temporada 76, 77, quando a NBA se juntou com a ABA apenas 4 arremessos certeiros nos últimos segundos, nos últimos 10 segundos deram o título a alguma equipe, dos quais 3 foram do Chicago Bulls. Em 98 com o Michael Jordan contra o Itadias, em 97 do Steve Kerr contra o Itadias também e em 93 do John Paxson pelo Chicago contra o Phoenix Suns da estrela Charles Barkley. Número 11, Michael Jordan é o único jogador da história a fazer 50 ou mais pontos em um jogo em 3 décadas diferentes. Ele fez isso nas décadas de 80 e de 90 com o Chicago Bulls e nos anos 2000 quando ele voltou a jogar com o Washington Wizards também. Número 10, Michael Jordan tem 1.109 jogos na carreira. Desses 1.109, apenas em um jogo ele marcou menos de 10 pontos. E isso foi lá em março de 1986. Olha quanto tempo atrás. Com isso ele tem uma sequência de 1.041 jogos consecutivos com 10 ou mais pontos. Isso aí é mais de 400 jogos na frente do segundo colocado que tem essa marca que é o Karl Malone com 675 jogos. Número 9, mais um recorde para ele, Michael Jordan. Em sextas de último segundo para dar vitória para sua equipe, Michael Jordan conseguiu 9 vezes esse feito. É o maior de toda a liga até hoje, na frente de Kobe Bryant com 8 jogos. Número 8, Michael Jordan teve uma média de 41 pontos por jogo durante as finais de 1993 contra o Phoenix Suns. Essa é a maior marca da história de médias de pontos por jogo de um único jogador. Desde 67, o Rick Berry com 40.8 pontos de média tinha a melhor marca. Número 7, Jordan também tem a maior marca de times que ele eliminou com 60 ou mais vitórias durante a temporada regular. Foram 7 vezes que ele conseguiu esse feito. Empatado com ele, Scott Pippen, parceiro dele nos 6 títulos. Também tem essa marca na frente de Robert Horry com 6 vezes batendo times com mais de 60 vitórias. Número 6, Michael Jordan por 6 temporadas em sua carreira conseguiu as marcas de 2 mil pontos e 200 roubadas de bolas concomitantemente. Olha só que palavra difícil, hein? Essa marca de 6 vezes é maior do que todo o resto da liga somado em todos os tempos. Que tem 5. Número 5, Michael Jordan não perdeu 3 jogos seguidos durante temporada e playoffs por 11 anos. Exatamente isso. Foi um intervalo de 631 jogos até que acontecesse de novo. Esse feito de uma equipe de Michael Jordan perder 3 jogos seguidos. É impressionante. O segundo nessa marca é o Draymond Green com 431 jogos. Número 4, Michael Jordan liderou a NBA como cestinha por 10 temporadas, das quais 7 foram consecutivas. O único que tem também 7 temporadas consecutivas é o Will Chamberlain. E são os dois que tem mais do que 4 vezes em que lideraram a NBA como cestinhas da temporada. Fato número 3, Michael Jordan tem 5 jogos na carreira em playoffs onde ele anotou 55 pontos ou mais. Essa marca é maior do que todo o resto da NBA somados. Ou seja, ninguém chega nem perto de conseguir 5 jogos com mais 55 pontos em playoffs. Número 2, Michael Jordan foi a 6 finais de NBA e teve 6 vitórias. Invicto na sua carreira, ele também conquistou 6 vezes o prêmio de MVP das finais, líder absoluto nesse ponto. E o segundo tem empatado aí o LeBron James, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, todos eles com 3 vezes como MVP das finais da NBA. E o fato número 1 é que Michael Jordan tem a maior média de pontos da história da NBA somando a temporada regular com os playoffs. São 30.12 pontos por jogo de média. E atrás dele, o Will Chamberlain com 30.07 pontos por jogo de média. São os dois únicos jogadores na história com médias na carreira acima de 30 pontos por jogo. Michael Jordan também lidera em pontos por jogo nos playoffs. E aí já são 33.4 pontos por jogo. Aí, outro fator, né? Nenhum outro jogador na história da NBA tem na carreira médias em playoffs acima de 30 pontos. Bom pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Isso aqui acho que mostra muito bem o que foram os Chicago Bulls e principalmente Michael Jordan. Seu momento mais brilhante da carreira, né? E pra mim, acaba com qualquer discussão de quem é o maior da história. Depois que você vê isso aqui, não tem como. Lembrando que esses dados aqui eu peguei num sistema da ESPN, que nos ajuda bastante durante as nossas transmissões. E tinha esses dados, enfim, eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês a grandeza dessa equipe. Beleza? Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, a dúvida que ficou pra você. E lembre-se, ative o sininho aqui pra cada vez que sair um vídeo choar, você se lembrar. Tá certo? Tchau, pessoal!